O Sérgio foi às compras e encontrou tudo numa loja só. Variedade, qualidade e o melhor preço da cidade. E quando foi pagar, descobriu que estava concorrendo a prêmios. Você é de sorte, hein, Sérgio? Quando você é um cooperado consul, até a sorte coopera com você. Promoção Cooperar da Sorte. A cada R$ 100 em compras, concorra um Logan e seis meses em compras na Consul. Associe-se já e ganhe sempre. Consul. Compromisso com você. Consul. Compromisso com você.